What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje, ou quase caí da cadeira Essa cadeira tá meio... Não tem muita balança Mas eu vou falar sobre o novo segmento Que eu vou começar hoje, que é Top 10 Eu vou falar sobre algum assunto Que tem a ver com o Brasil Às vezes com os Estados Unidos, é Top 10 sobre essa coisa Essa vez eu vou falar sobre Top 10 equívocos Que gringos tem sobre o Brasil Eu vou colocar esses equívocos Em duas categorias Um equívoco é um gringo que não sabe nada do Brasil Que vai pensar Coisa que tem nada a ver E outro gringo que acho que sabe demais sobre o Brasil E ainda é equivocado E até eu, às vezes, caio nessa categoria Eu acho que também Muitos brasileiros caem nessa categoria Agora quando eu falo sobre o Brasil Eu tento ter um pouco de humildade Porque cada vez que eu falo Brasil é assim Eu vou achar evidência Do contrário Então quando você fala sobre essas Generalizações Você tem que ter um pouco de cuidado Mas é interessante como assuntos de bate-papo De falar sobre essas coisas Então eu vou falar sobre Top 10 equívocos Que gringos tem sobre o Brasil Falando de equívocos Eu nunca quero que você fale inglês Equivocado ou errado Então eu acho que Aprender inglês com uma pessoa que nasceu Na gringa é muito legal Por isso eu te convido a conhecer Minha plataforma E dentro tem meu curso de inglês Que vai ajudar você Sai do básico E falar Confortavelmente Você vira muito bem na gringa E agora a gente está adicionando Aulas em grupo Então você também pode perguntar sobre aulas em grupo O link está na descrição Keep up Keep up com seu inglês Agora o primeiro equívoco Isso é o clássico Mas eu não sei porque os gringos ainda não aprenderam isso Muitos ainda pensam Eu estou assustado Chocado Mas realmente isso acontece muito Até fiz vídeo entrevistando a galera na rua Que o brasileiro fala espanhol O brasileiro fala português O brasileiro fala português O espanhol foi A América Latina foi colonizada Principalmente por os espanhóis E os portugueses Então eu entendo até um pouquinho Porque você pode pensar isso Mas não é verdade O português é uma coisa que eu acho que Porque comida e português são as coisas que mais definem a cultura brasileira E que mais juntam essa terra gigantesca Que pode também ter separado Que nem as colônias espanhóis Mas fica junto provavelmente por causa do português E talvez pão de queijo né Quem vai querer sair de um país que tem pão de queijo 2. Brasileiro é tudo festeiro Brasil, carneval, samba, festa, quebrinha Bom, o Brasil é um país que sabe fazer festa O Brasil é um país que tem muitas festas boas Eles tem a estrutura de festa A festa brasileira é única Você vai chegar à meia-noite E fica dançando e curtindo até o dia seguinte Até o sol nascer Isso é verdade Você acha isso Mas para pensar que brasileiro vai ser festeiro Só para ser brasileiro é errado Não Brasileiro Tem muitas pessoas que gostam de festa Tem muitas pessoas que odeiam festa Por cada uma pessoa que gosta de carnaval Talvez tem um ou dois que não gostam de carnaval Cada um que gosta de festa Vai ter um que não gosta de festa E o Brasil é um país que gosta de beijar Tudo isso Eles são sensuais Bom, existe Mas também é um país bem conservador Depende da região Dependendo da pessoa A igreja católica A igreja evangélica tem muito poder E as vezes as pessoas seguem diferentes regras As vezes eles seguem uma regra na sábado Outra regra no domingo Isso acontece Mas realmente para falar Ou pessoa é brasileira Pessoa gosta de festa Pessoa gosta de tal coisa É errado Realmente tem uma tradição bastante conservadora no Brasil E junto com isso Tem uma tradição bastante festeiro Bastante livre Bastante livre em todos os sentidos Então você vai ver Essas duas tradições morando juntos Mas você não pode falar Brasileiro assim Brasileirizado Você tem que conhecer a pessoa Para entender como essa pessoa é O Brasil é um país pobre Bom, tem muita pobreza E você vai ver pobreza na sua cara Que é chocante Mas o Brasil é um país muito rico Tem muitas coisas boas Muitos lugares chiques Tem muitas pessoas bastante ricas Que até vai te assustar Porque você acha que você é rico Porque você tem um bom salário E você vai conhecer uma pessoa Que é dona de fazenda E fazenda E fazenda E tem avião privado Tem uma desigualidade Que é assustador no Brasil É também um problema nos Estados Unidos Mas o grau Se você Se você é um dos países mais desigual do mundo Infelizmente Mas Pensar que brasileiro é pobre Errado Tem uma classe média Muito poderosa Nas cidades grandes São Paulo Tem uma classe média Tipo muito forte Tem muita pobreza Mas tem vários níveis de renda Vários níveis de classe Então Para pensar que tudo é pobre É errado Você vai ver pobreza com certeza Mas você vai ver pobreza em todo lugar Você vai ver pobreza nos Estados Unidos Você vai ver pobreza na Europa Na Ásia Em todo lugar existe pobreza Então o Brasil tem seus problemas sociais Mas não é todo mundo pobre aqui A gente quer que a situação econômica melhore um pouco Melhore muito né Para todo mundo ter uma vida boa Qualidade de vida boa Mas Tem bastante ricos Tem bastante coisa de rico Tem condomínio fechado Tem luxo Tem pessoas que gostam de luxo Versace Agora eu tenho Eu não sou de luxo Mas vamos ficar cheiroso Eu tenho o meu Versace né Ah Agora estou cheiroso Mas eu ainda estou andando de chinelo Tudo isso Então Eu estou meio Um pouco dos dois Brasileiros todos gostam de gringo Coisa de gringo Bom Gringo Estados Unidos E Europa Tem uma influência grande na história do Brasil Inicialmente Tipo Portugal E depois França E Estados Unidos Por Hollywood Seção da tarde Disney Tem uma influência grande Mas Ao lado disso Tem um grande anti-americanismo Antimperialismo do norte Imperialismo cultural Você vai ver Pendedores como Ariana Sussuna Que criou Autocompacidade Que sempre fala sobre Ele não gosta Quando pessoas usam palavras Em inglês Quando existem palavras em português E também tem uma coisa Acho que na universidade Que sempre fala mal dos gringos Às vezes É meio mal visto De gostar coisa de gringo Ou até mal visto De sair com gringos Em algumas partes Mas você também Vai ver Que o Brasil Provavelmente É um país mais acolhedor Que eu conheci Então Eles são muito acolhedores Eles são muito simpáticos Eles são muito curiosos De saber de você De onde você é Então Você vai ter Se eles veem um sotaque Provavelmente Uma pessoa vai perguntar Sobre sua história Então Existe um amor De gringo Um amor de coisa gringo Mas ao lado Existe meio Um Rejeição das coisas gringas Rejeição das pessoas gringas E ideias gringas Então Essas ideias Moram juntos Então Muitas dessas coisas Que eu estou vendo É Tudo Tudo que existe Também existe Um controponto Então Por isso você tem que ter um pouco Cuidado Quando você fala Brasil é sim Brasil é Estado E mesmo esses dois contropontos Existem vários Sabores diferentes Vários Tons de cinza Dentre esses dois contropontos De amor e ódio Pro Pro gringo Então Mas Se você visita o Brasil Você vai Achar fácil Fazer amizades Com pessoas Só por ser gringo Só por curiosidade De você ser gringo E também ajuda Quando você faz conteúdo Eu sei Que minha trajetória Foi feita Por fato Que eu sou gringo Eu tenho perspectiva Eu tenho sotaque Eu tenho Minha vida Que é uma história Que é um pouco diferente Então isso me ajuda bastante Então Existe isso E também existe Outro Controponto Todo brasileiro é modelo Tipo Como você conhece Futebol Por Tom Brady Que é Marido de Gisele Às vezes a gente Conhece o Brasil Por os modelos Então a gente Chega aqui com a visão Que todo mundo é modelo E todo mundo é Aquele estilo modelo Magrinho Não Mas isso é impossível Pra um país inteiro Ser assim Então Pra você chegar aqui Achando que todo mundo Vai Desfile De moda Não Tem pessoas Assim Mas você não pode presumir E tem pessoas Que são atraentes Que não Caixa nesse Nesse modelo Literalmente Então Chega aqui Achando que todo mundo Vai ser modelo É errado Então Cuidado com esse Pensamento Se você for vindo Ok Brasil não tem indústria Acho que As pessoas Acho que o Brasil Talvez só é fazenda Ou só é turismo Na verdade O Brasil tem bastante Indústria Até tinha mais No passado Mas Tem bastante Empresas grandes Tem bastante São Paulo É a capital Financeira América Latina Talvez Mexa com um pouco A cidade do México Um pouco Mas acho que São Paulo Muito mais Então muita coisa Tá rolando aqui Muita indústria Lá no São José dos Campos Tem Embraer Que é o Terceiro maior Produtor de aviões Do mundo Então Tem bastante indústria Eu posso fazer outro vídeo Mais detalhados Detalhados Sobre indústria Mas Brasil Não é Um país Só Agricultura Agricultural Ok Brasil Pequeno Acho que isso Que mais As pessoas acham que eu sou pequeno Minha altura Mas eu tenho Um metro Oito Oitenta Oitenta Cinco Então Eu sou alto Mas Quantas pessoas você acha que o Brasil tem? Eles falam Três, quatro milhões Não É duzentos e vinte Talvez Duzentos e dez Duzentos e vinte Dependendo do Cálculo Então É um país muito grande Uma população muito grande Com um Tamanho Continental Então Pessoas erram muito nisso Eles acham que o Brasil é pequeno Mas na verdade o Brasil é gigante Em população E também Em tamanho geográfico E Você tem cidades Que nem São Paulo Que tem tipo 11, 12 milhões Na cidade Se você considera O metro O O área metropolitana Que Com Osasco Garulhos A vice-paulista Bom Chega a ser um de vinte milhões Que é Maior dos muitos países Então o Brasil é gigante É um gigante E a população É uma força potencial Que pode potencializar A ser Um das gigantes Do mundo Que Eu acho que É um sonho Para muitos brasileiros Ser o top Top 3 Dos países Eles conseguem Tem tudo lá Pra chegar lá Só se organiza Um pouquinho É Todo mundo Vive na praia Bom O Brasil tem uma costa gigante Na Atlântica Tem muitas Pessoas Que gostam da praia Mas se você acha Que todo mundo É esse tipo de chanela Chinela o tempo todo É Não vai ser bem assim O Brasil é um país Que tem Um costa gigante Literal gigante Tem muitas praias bonitas Mas muitas pessoas Vivem na cidade No São Paulo Você não tem praia na cidade Você tem uma hora Você chega no Santos Talvez Mas Não é uma cidade De praia O Rio sim Você vai no interior Também tem muita fazenda Eu sempre gosto de Porque O Brasil tem Tem praia Serra Fazenda E Cidade urbana Então esses Quatro Existem Você pode achar Todos são bonitos E todos tem Estilo distinto Né Então Eu tentei entrar no No Congresso Com chinelo No Brasil Não porque Eu sabia que eu precisava De tênis Mas eu fui Picado para aqueles Bichos E o meu Calcanhar tava assim Então Nem conseguia Colocar Meus pés no tênis Então Mas eles não deixam você Entrar com chinelo Então não foi Por desuspeito Foi por fato Que eu fui atacado No mato Com aqueles bichos Como se fala Carapicas Mosquito Mosquito Borrachudo Ok Próxima Eu sou um pouco triste Mas as vezes Como o brasileiro É muito amigável Muito simpático O Brasil é um país Pacífico Mas infelizmente O Brasil é um país Muito violento Não é todo lugar Que é violento Também Outro tem isso Você pode conhecer Várias cidades Que são muito mais seguras Do que as cidades Nos Estados Unidos Você pega uma cidade No interior É muito mais segura Do que as Detroit Da vida Mas realmente É um dos lugares Que tem taxa De homicídio Mais alto Do mundo E também Não entra muito Guerra Mas tem um dos maiores Exércitos Do mundo O mais preparado O mais Que mais tem Soldado Que mais tem gastos Só que não entra Muitas guerras Muitas guerras recentemente Então Brasil É Pessoas são amigáveis Amigáveis Pessoas são simpáticos Pessoas são acolhedoras Mas não quer dizer Que é um país Super Passem Amor Então Tenha um pouco de cuidado Mas se você não dá mole Você não vai ter muitos problemas É quem dá mole Que geralmente tem problemas Brasil é um país de futebol Bom Brasil É pentacampeão Sim Talvez Cesta vem Talvez Não sei O que você está achando Dessa seleção Eles tem potencial Para ganhar Na Qatar Não sei Estou torcendo Estou notificado Mas Não é todo mundo Que gosta de futebol Não é todo mundo Que é bom de futebol Então Às vezes A gente chega no Brasil Querendo ter um bate-papo Com o futebol E a pessoa fala Não, eu não gosto de futebol Não tenho time Não, eu não gosto Eu prefiro assistir Filme do Do Francês Novo Vale Então você vai achar isso Mas realmente Se você quer achar futebol Cultura de futebol É muito empolgante aqui É muito divertido Você Pode ver Você vai conhecer Galera que gosta de futebol Muitos brasileiros Um brasileiro promédio Sabe jogar melhor do que Cabe dos Estados Unidos Mas você vai para um jogo Eu não achei O nível de concorrência Muito diferente Do nível do jogo Que vai achar Na Nas Estados Unidos E até a gente tem mais Costume de Um jogo Improviso do que aqui Aqui geralmente você marca Não em todo lugar Mas aqui Você marca num lugar Que tem futebol E você chama seus amigos Mas Nas Estados Unidos Nos parques eu chego No improviso Tem outras pessoas jogando lá E a gente tem uma Pelada né Isso é uma pelada Isso é estranho A gente chama pelada Para um jogo de futebol Vou jogar uma pelada Ok, beleza Tá tudo bem Mas é um país que gosta De curtir futebol Mas não é todo mundo Então isso foi algumas coisas Que eu achei Que as vezes as pessoas Equivocam Quando falam do Brasil Até eu né Tô tentando entender o Brasil Para os iniciantes Mas espero que vocês tenham gostado Deixa um like Lembrando se você quer aprender inglês Keep up É a melhor opção para você O link tá na descrição Até mais galera Peace